Mano, vamos falar de bola, teve muito jogo nesse fim de semana, o bicho pegou, principalmente, rapaz, no campeonato paulista daqui a pouquinho, você vai acompanhar, você assistiu aqui na Record ontem, Parmeiras e Corinthians, que jogo foi aquele, rapaz? Até no finalzinho teve goleiro expulso e tudo mais, mas antes disso, vamos falar do nosso Goianão aqui, vamos falar do Goiás Esporte Clube, que jogou pro Gasto, né? Ontem o Goiás jogou pro Gasto contra o Iporá, só foi pra manter a liderança do campeonato, mas olha que o Iporá deu um sustozinho no Verdão, viu? É, mas aí o Verdão colocou a cabeça no lugar, o Paulo Baia colocou a cabeça na bola, tá demais o Paulo Baia, artilheiro do campeonato goiano com sete gols, isso aí eram decorridos pela minha marca, 19 minutos do segundo tempo e o Goiás fez 1x0, criou outras oportunidades, a equipe do, olha essa, nossa, que defesa do goleiro, a equipe do Iporá também, e essa aí, ó, o meu centroavante parecia o zagueiro, que que é isso, meu, rapaz, tenha calma, põe a bola na rede, o gol apareceu na frente dele, ele ficou tão apavorado que meteu a bicuda pra cima, 3.343 foi o público pagante, o Goiás segue na liderança do campeonato, 24 pontos conquistados e domingo encerra a participação dele nessa primeira fase contra o Goiatuba, fora de casa, vai enfrentar o Azulão lá no Divinão, lá no Divino Garcia Rosa.